Sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA 5 Online. Galera, é o seguinte, vim trazer outro glitchzinho maroto aí pra vocês agora, pra vocês duplicar o LG ali sem o círculo, beleza? O que que vai acontecer? Vocês vão fazer esse esquema aqui, eu vou deixar os carros igual eu tô aqui. Todos os carros tunados, você vai deixar ali, até troquei de cor, deixei esse LG tunado verde aí, só pra mostrar pra vocês, pra ficar mais fácil pra vocês entenderem que eu dupliquei o carro, beleza? O que que vocês vão fazer? Vocês vão colocar o carro ali, o seu amigo vai tá lá, nesse momento o meu amigo Zumex, ele já tá lá na, ele já entrou na tela, ele já tá aqui no meu apartamento me esperando pra mim fazer o glitch. O que que o seu amigo vai fazer? O seu amigo vai entrar num mata-mata, ele vai tá junto com você no apartamento, ele vai entrar num mata-mata e vai selecionar as primeiras partes do mata-mata, naquela parte que tiver pra ele fazer a aposta, ele vai dar join de volta pra sua sessão, beleza? Ele vai vir aqui pra sua sessão, e assim que ele voltar pra sua sessão, ele vai cair no piso 2, ele vai descer aqui e vai ficar próximo ao carro. Ele não faz nada por enquanto, porque depois ele vai ter que ficar abrindo a porta no mesmo esquema daquele outro glitch, beleza? Daqui a pouco a gente vai fazer uma live no canal do Zumex, aí se vocês tiverem dúvida, é só dar um... vou deixar o link da descrição do canal do Zumex nesse vídeo, é só vocês seguirem lá e ir lá no Zumex que a gente vai tá fazendo a live lá, fazendo o glitch direto lá na live, beleza? Explicando detalhes por detalhe. Então é isso. Simples, meu amigo entra na... hora que meu amigo estiver na garagem, ele entra na sessão, entra no mata-mata, cria um mata-mata, pode ser aquele Ace Liquor, que é o primeiro mata-mata, assim que estiver na tela de aposta, ele dá joy em mim de novo, né? Ele vai pela live ou pela PSN lá e junta-se ao meu jogo. Beleza, galera? Feito isso, assim que ele fez isso, que ele estiver na garagem, o que você vai fazer? Lembrando que você vai ter que ter uma outra garagem fora, externa lá, o Eclipse Tower. Por exemplo, eu vou usar o Eclipse Tower com os LG grátis que você comprou lá, beleza? Aí você compra lá, deixa a garagem cheia lá, a garagem vai ter que tá cheia de LG lá pra você ficar duplicando. Não precisa tá cheia, mas, tipo, cada vez que você vai fazer o glitch, você vai precisar de ter um LG em alguma outra garagem. No meu caso, tá lá no Eclipse Tower, beleza? Então agora eu vou subir lá pro meu escritório e vou pedir pra minha assistente um carro pessoal que tá lá no meu Eclipse, beleza? Cheguei aqui no... vai no elevador, vai pro escritório. Lembrando que você vai ter que ter executivo e escritório, mesmo esquema daquele glitch. A única diferença é que agora você não tem um gerenciador de veículo pra trocar os carros de local, beleza? Aqui, ó, agora eu vou aqui pro... vou aqui pra minha assistente. Aperta pra direita pra conversar com o assistente. Olha lá, veículo pessoal, selecionar veículo pessoal. Ó, vocês vão ver aqui, ó, que no meu Eclipse Tower não tem nenhum LG personalizado, nenhum LG retro, beleza? Olha lá, pedi o LG lá, o LG R8, beleza? Agora, assim que ele chegar, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar ele e vou entrar na minha executiva e vou substituir ele pelo aquele carro da segunda garagem na sexta vaga, beleza? O meu amigo, agora, ele não tá fazendo nada. Quando eu for substituir, que eu entrar na garagem, que foi a primeira tela pra entrar na garagem, aí o que que eu faço? Aí eu falo pra ele, falo, ó, eu vou entrar. Aí ele vai começar a apertar o botão pra tentar entrar no carro. Apertar o Y ou o triângulo pra entrar no carro, beleza? Vou dar uma bugada aqui. Agora, nesse momento, ó, eu vou falar pra ele, falar ao Zumex, eu vou entrar na garagem, ele vai estar apertando triângulo, eu vou confirmar essa parte, ele vai continuar a ficar apertando triângulo lá, ou o Y, se tiver no Xbox One, pra tentar entrar dentro do carro, né? Ele não vai conseguir, assim que eu substituir, ele vai continuar apertando triângulo ainda, até o carro chegar. Tá? Na verdade, eles dizem que não é preciso até o carro chegar, mas a gente tentou uma vez sem apertar, não deu. Então, vocês ficam apertando até o carro chegar, beleza? Então, vamos carregar essa tela aqui. Olha lá, ele continua apertando triângulo, ó, e agora ele tem que estar apertando triângulo, eu vou substituir, substituir. Agora ele vai continuar apertando triângulo lá ainda, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou descer lá pro piso 1, e lá no piso 1 eu vou pedir o carro pra garagem 2. Agora é o mesmo processo do outro glitch, beleza? Você vai pedir um carro, aí substituir ele pra garagem 2, você vai substituir ele pelo carro 6, esperar o carro chegar, assim que o carro chegar, você vem aqui e troca e coloca a placa nele, beleza? Tranquilinho, galera, é tranquilinho. É um pouco mais complicado que é o passo a passo, vai ter que ir lá no Eclipse Tower, mas o glitch é o mesmo. Ó, cheguei aqui no meu piso 1, vou pegar, vou entrar na internet, vou aqui na Legendary, vou organizar por preço, LG, azul, qualquer cor, sei lá, encomendar, e substituir lá na garagem executiva 2 pela vaga 6, beleza? Aí, substituir pela vaga 6, confirmo, né, meu amigo continua apertando lá, confirmei. Ele continua entrando no carro, agora é só esperar o carro chegar e voltar lá e trocar a placa, beleza? Aí, pessoal, chegou o carro aqui, ó, eu já vou voltar lá pra garagem 2, vocês vão ver que eu substituí por um LG, no caso, normal, e ele vai continuar o LG personalizado lá. E, assim que eu trocar a placa, automaticamente vai aparecer um outro LG pra mim, lá no Eclipse Tower. Aí, galera, ó, chegou o carro aqui, eu vou entrar nele, apertar pra direita e lá pra minha garagem trocar a placa, né, na minha oficina executiva. Aqui eu vou trocar a placa. Só troca a placa e volta pra executiva 2, beleza? Aí, voltou pra executiva 2 e já era. Galera, não se esqueça de deixar aquele like maroto, compartilhar o vídeo aí, que esses vídeos dão um trabalho pra gente fazer aí, né? Então, se não for inscrito no canal, se inscreva. E assina as notificações aí pra tá fazendo os glitches sempre quando ele sai no canal aí, beleza? Agora aqui, galera, eu vou voltar lá pro meu escritório, eu vou pedir pra minha assistente. Eu vou pedir pra minha assistente o LG, esse LG que tá duplicado lá na outra garagem. Eu vou vender os dois carros pra vocês verem que duplicou, só pra provar pra vocês, beleza? Então, aqui, ó. Eu vou entrar aqui. Vou lá pra minha assistente, vou pedir um carro pessoal. Olha lá. Veículo pessoal. Olha lá, Eclipse Tower. E tá lá, galera, ó. LG Retro personalizado na segunda vaga, o mesmo carro que eu pedi, beleza? Então, eu vou pedir ele. Aqui. Vou adiantar, galera, que eu vou lá vender ele. E depois eu volto e peço outro pelo mecânico pra vocês verem que funcionou. Glitzinho maroto, galera. Então, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Aqui, galera, ó. Pra provar pra vocês que duplicou, ó. Vou tentar entrar na minha garagem executiva 2, ó. Vai dizer que tá cheia, beleza? Então, duplicou. Então, é certeza que duplicou. Mas, eu vou vender aqui os dois. Vocês, eu vou deixar vocês com o vídeo aí. Vocês vão observar que eu vou vender esse. Vou pedir outro mecânico e vou vender. E vocês vão pra ver que dá certo, beleza? Então, galera, era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com o resto do vídeo aí. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até mais. Tchau. Tchau.